Ok, Xuxa Tem fresta na smoke do Xuxa, hein? Tem Xuxa Mano, o pedra tá shitado, acosta aí, ó Chegou o M4 Vou te deixar sozinho Tá tapete aí, mano Não, não, já matei, já Tá meio, meio, meio Subiu com a panada Tentou subir, não subiu Vai tapete Tapete, hein? Tô virando 5k, sai, sai Você tá na biblioteca, ô 5k, porra! Não, 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 não...